Galera, estamos aqui hoje porque esse é o vídeo do amor Esse aqui é o vídeo do carinho, do abraço, do aconchego, do beijinho, do beijinho Porque vamos falar aqui agora, heróis e vilões que se amam, Daniele Awww, então pra gente, amor Depois eu te pago 10, beleza? E morreu É o seguinte, galera, temos aqui vários heróis que se amam, vários vilões que se amam É diferente do amor do Thor, que ele tenta beijar a Valquia e o amor não é correspondido Não Que ideia, né? Que ideia, o cara é louco O primeiro casal que se ama de uma forma maravilhosa É, é, a gente começa a se lembrar dos filmes da Marvel, vem quem na cabeça, Daniele? O próprio Hulk e a Viúva Negra Com um dos amores mais estranhos e complexos Onde a mulher meio que faz carinho para um gigante verde destruidor de coisas Que o sol está se pondo É um dos amores mais esquisitos que eu já vi na vida E pelo menos o amor é intenso Porque quando o Bruce Banner sai do banho, o que que eles acabam? Você podia ter chegado mais cedo, né? A gente podia ter tomado banho junto, sério Esperava que você fizesse isso comigo O que você está fazendo? Eu estou investindo Pesado essa cena, Daniele Pesado Fico pensando no pai tentando explicar para o filho o que que estava querendo dizer ali naquele exato momento Eles queriam brincar de patinho na banheira É, era isso Até mesmo a própria Marvel achou meio esquisito esse romance Os fãs acharam esquisito E a Marvel meio que acabou descartando, deixando de lado Onde chega em Guerra Infinita E os caras só ficam Oi É, eu voltei Oi, Bruce Nath Aquele constrangimento de você encontrar o ex seu, né? Exatamente É, esquece o que aconteceu Esquece O... ele... o que que ele fez que foi... assim tão mal? Ainda não fez nada Agora vamos falar aqui de um herói Que ele meio que tem umas relações ali Meio quentes com vários personagens, Daniele É o próprio Batman Eu sou Batman Se você acha que o Batman ali é todo certinho, bonitinho, uou Nunca irei me ter relacionamentos com pessoas porque é um ponto fraco Você está muito do que enganado Por que você não manda o Junior pra casa? Eu tenho que colher umas aveias selvagens Ele acaba mesmo até beijando a própria Batgirl E... é, ela é filha do... do... do policial que ele trabalha E... é O Batman é muito safado, Daniele Porque ele não para por aí Ele também acaba tendo relações amorosas Com a própria mulher gato E é, com a própria Selina Kyle E ele quer fazer o seguinte Ele quer trazer ela para o lado bem da força Ele não quer que ela seja uma vilã Um beijo Pode ser mais fatal se quiser Tirando isso, obviamente Eles já tiveram vários relacionamentos Que acabaram dando certo e outros não Porque tem uma versão alternativa de uma história do Batman Onde o próprio Batman e a mulher gato Acabam se casando E eles acabam tendo um bebê Eu tentei salvar você Parece que toda mulher que tenta salvar termina morta Ou muito ferida Exatamente Aí o bar de sinal vai servir como? Traga leite Traga leite Traga pão pra casa, ok? É isso aí Sete milhões Não saia da caverna de sinal Batman vai na padaria Agora, obviamente Estamos falando de amorzinho Amor Love, 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 love A gente precisa falar De a fim de ser escala de ativisão Porque nos cinemas Os dois ali acabam ficando juntos É só você que eu sinto É uma relação muito bonita É uma relação muito bonita De uma mulher meio maluca na cabeça Que acaba se apaixonando por um androide Ela ainda não é maluca na cabeça, né? Agora tá Quer saber? Eu vou falar o que eu penso Eu, 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 eu Eu acho que dá certo Dá certo Porque se a mulher não é maluca na cabeça Ela acaba se apaixonando por um robô, Daniele Por um robô, Daniele Aí você acaba vendo ali Tem vários filmes que as pessoas se apaixonam por robôs Exatamente Mas é o seguinte Você tava vendo ali uma cena Onde eles estavam num hotel ali Que acabaram de sair da cama E ali estava com um robô, Daniele É, os cabos, os USBs estavam Interligados Interligados, você me entende? Tava, a entrada do USB já estava conectada em outros lugares Meu Deus, Gabriel Meus sistemas estão falhando Eu estou pensando já Que devemos ter ficado na cama Não só isso Eles realmente já se amaram Aonde o próprio Visão diz que ama Fim de ser Escarlate em Guerra e Frita Antes de morrer, cara Foi uma coisa, tipo assim De quebrar os corações Daí o cara morre E depois ele vai lá e morre de novo Sério A gente vai ver provavelmente mais a relação deles na série, né Exatamente Isso porque a série vai começar a abordar O relacionamento de fato dos dois que tem nos quadrinhos Tem até mesmo algumas histórias que os dois acabam se casando Acabam meio que vivendo uma vida perfeita Acabam tendo filhos E olha só que legal, Daniele Ela acaba tendo um filho que é o Icano e o Celere E adivinha o que vai ter na série agora Tá tendo rumores Que o próprio ator do Mercúrio de X-Men Vai estar na série Tá feito ser Escarlate Por favor, faça que ele seja o Mercúrio Não me interessa se ele é mais velho que a Elizabeth Austin Só quero que ele seja o Mercúrio mesmo Não, mas eles são gêmeos, então tá bom Então tá ótimo Imagina ele faz os dois personagens Piramo demais, né Piramo Era pra ser uma história de amor E virou uma história de fãs Querendo o Mercúrio novamente No universo da Marvel É uma vergonha esse canal Uau Agora se tem uma coisa que fãs sonham É um sonho Que tá ali Só que os fãs vão muito além, cara É, a Capitão Marvel nos quadrinhos Já teve uma relação amorosa Tem ou já teve Depende de onde você está lendo nos quadrinhos Com o próprio Rhodes O Máquina de Combate E sabe onde ele está? Conheço pessoas que sabem Não precisa E aí os fãs da Marvel começaram a assistir Vingadores Ultimato Sabendo desse fato Chipando os dois Rhodes fala Oi, Capitão Marvel Viu? Viu, Daniele? Estão namorando, Daniele Você viu aquela piscadinha meio torta de lado? É, Rhodes falando que é uma Capitã Marvel Não Boa sorte Você viu como ele olhou pra ela? O Capitão Marvel já tá namorando Rhodes Você que não tá sabendo Eu tô meio alterado esse vídeo E ela dá umas comidas de rabo nele também, né? Também Não todo mundo, né? É Aí não chega assim Opa, beleza? Pou! É assim É assim Da última vez vocês não tinham a mim Aí, novata Todo mundo nessa sala leva uma vida de super-herói Se não se importa Me fala Onde esteve todo esse tempo? Existem vários outros planetas no universo E vocês não estão lá, infelizmente Viu, Daniele? Estão namorando, Daniele Agora é o seguinte Vamos pra DC Comics Porque o Superman nem sempre foi relacionado ali Com a Lois Lane E a Mulher Maravilha nem sempre foi relacionada com o Steve Trevor, cara Ela tá com você Achei que estava com você Só que é o seguinte Nos quadrinhos tem de tudo E o que tem de tudo É o Superman com a Mulher Maravilha Vou te mostrar Você deve pensar É Os dois ali seres mais fortes da Liga da Justiça Eu acho que talvez, né? Uau Eles ficarem juntos E assim É meio que Não sei porque as pessoas pensavam que eles tinham que ficar juntos Eu acho nada a ver Eu acho também nada a ver É, acaba tendo ali várias relações amorosas Que vão muito além do normal, cara Porque quando eles fazem um love-love Um tico-tico no furuco do duque Um fleque rápido do duque É Muitas coisas acabam acontecendo Porque os dois são tão poderosos, Daniele Os dois são tão poderosos Que quando estão lá fazendo um choc-duques Acaba tendo maremotos, terremotos, tsunamis Bucões explodem Por causa do amor dos dois É você? Ah, oi, Luiz Oi Eu estou sentindo uma treta Agora precisamos falar aqui de um romance um pouco improvável, Daniele Que você talvez não tivesse parado pra pensar na tua vida É o próprio Wolverine namorando uma pessoa Só que não é uma pessoa normal E sim o próprio Hércules Hércules Exatamente Não o Hércules da Disney O Hércules da Marvel, cara É, é Em uma história em quadrinhos A equipe dos X-Men é formada por vários heróis de diferentes realidades E nessa equipe está o próprio Hércules e o Wolverine E eles acabam namorando escondidos Não pelo fato de serem gays ou algo do tipo Mas pelo fato do próprio Zeus Não gostar que o Hércules namore um mero mortal Por quê? Por quê? Não Não é mortal, né? É imortal Ou não tão mortal Ou não tão mortal assim, né, meu amigão? Só que daí o Zeus acaba descobrindo E ele acaba mandando o Wolverine Pra sua realidade original Acabando o romance Pô Destruidor de amor Destruidor de amores Não é de hoje que Zeus é um cuzão, né? Agora vamos aqui falar do Marles Morales Daniele, você acha que aquele garotinho lá Escuta um rapzinho, Marona, tu acaba desenhando na mesa É inocente? Claro que não Quando ele vê a Gwen Stacy O amor está construindo no exato momento, cara Marles Morales e a Gwen Stacy Tem uma relação de amor nos quadrinhos Gigantesca Por mais que eles sejam de outros universos São no mesmo universo É tudo uma loucura Só que os dois Acabam sempre ficando juntos E acabam se tornando Uma das equipes mais poderosas que tem Todo mundo aí sabe que nos filmes da Marvel O Homem de Ferro meio que Já deu em cima da própria Viúva Negra Tanto é que ele queria ela Só que aí nos quadrinhos é um pouco diferente Porque o Homem de Ferro e a Viúva Negra Já acabaram tendo relações, sim Eles já acabaram namorando E ele até mesmo oferecia uma armadura dele pra ela Olha só que romântico O Homem de Ferro Pega essa armadura pra todo mundo Pra todo mundo Tony Stark chega aí em casa Me dá uma armadura Valeu, obrigado Abraço, amigão Só que é o seguinte Ele acabou descobrindo que na verdade A Viúva Negra Era uma agente dupla E queria matar ele Eu só preciso da sua impressão Você é muito inteligente Da sua impressão digital Ah, tá E é Ele acabou derrotando ela E o relacionamento acabou ali mesmo Triste Ela podia ter ficado com a armadura do Homem de Ferro Aproveita pra assistir os outros dois vídeos que estão aqui do lado E isso é tudo pessoal Até o próximo vídeo E tchik tchiká